Opa! Seja bem-vindo a esse vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente, tá? Você deve estar acostumado a ver vídeos meus falando sobre Facebook Ads, falando sobre conteúdo, falando sobre como funcionam as coisas. E hoje eu vou gravar um vídeo para responder uma dúvida de muitas pessoas que me acompanham aqui no canal. Muita gente pergunta para mim, Tiago, é possível vender no Facebook Ads com pouco investimento? É possível conseguir fazer anúncios e ter resultados bons mesmo para quem tem pouco investimento? Eu vou responder hoje essa pergunta mostrando aqui na tela do meu computador, cara, algumas campanhas que eu estou rodando nesse momento que eu acabei de começar a veicular com pouco orçamento, tá? É o que eu indico, inclusive, quando você está começando algo que você não tem certeza ainda se está ajustado, quando você está ajustando, nunca coloque muito orçamento na sua campanha. Sempre vá com pouco orçamento primeiro para você ir testando e você vai melhorando ali onde está tendo os melhores resultados, tá? Eu estou na tela do meu computador agora e eu vou te mostrar aqui algumas campanhas que eu estou rodando neste momento de produtos diferentes, que são produtos meus mesmo, mas dá para você ter uma noção, para você começar a entender isso, tá bom? Aqui nesse exemplo eu vou te mostrar dois produtos meus. Um é um produto que se chama Face Ads Lucrativo 3.0, versão light, que é um dos meus treinamentos que eu vendo, que custa R$ 497,00 e tirando as taxas sobra para mim uma comissão aí de R$ 399,00 por cada venda que eu faço como produtor, tá bom? O outro produto é o Biblioteca do Sucesso, que é um outro produto meu que custa R$ 97,00 e ele me dá um retorno, tirando as taxas de mais ou menos R$ 80,00, tá? Só para você entender um pouquinho melhor antes de eu começar a te explicar aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo rápido aqui para te mostrar um pouco sobre isso, fazer com que você entenda como que funciona essa parte de vendas, se dá para você fazer um investimento pequeno e ir notando aonde está tendo mais resultado, aonde não está tendo resultado, para você poder colher o melhor possível, tá? Nesse meu caso, aqui na tela do meu computador, se você não tem muita intimidade ainda, esse aqui é um gerenciador do Facebook, um gerenciador de anúncios do Facebook, que a gente chama de BM no caso, eu estou dentro de uma das minhas contas aqui do gerenciador, e aqui tem duas campanhas ativas, tá? Dentro do gerenciador tem a camada de campanhas, a camada de conjuntos de anúncios e a camada de anúncios mesmo, tá? Eu estou na primeira camada, que é a campanha, e aqui tem duas campanhas ativas nesse momento, tá aqui, ó, veiculação, ativa e ativa. Aqui é o nome da campanha, se dá o nome que você quiser, eu vou analisar aqui para ficar mais claro para você, primeiro essa campanha de baixo aqui, deixa eu tirar a seleção dessa campanha de cima, bacana, tá aqui, ó, Biblioteca do Sucesso, Campanha 1. Eu vou clicar nela aqui e você vai ver que ela tem várias subcampanhas, tá? Beleza, aqui você pode ver o seguinte, ó, dentro desse nível que a gente estava antes, que é o nível de campanha, tem os conjuntos de anúncios. Dentro aqui dos conjuntos de anúncios, como você pode ver, eu tenho quatro conjuntos de anúncios, tá? Basicamente é porque eu gosto de me organizar rodando os meus conjuntos de anúncios para posicionamentos diferentes. Se você não sabe o que é posicionamento, deixa um comentário aí embaixo, que depois eu te respondo, tá bom, do que é o posicionamento, se você não conhece ainda o que é. Como você pode ver aqui, ó, eu tenho três conjuntos ativos e um tá inativo. Um tá inativo porque ele não trouxe o resultado que eu queria e por isso eu parei ele. Eu vou te explicar isso já já, por que eu parei esse conjunto, tá bom? Mas basicamente você pode ver que tem três conjuntos rodando, ó. Um conjunto aqui é um lookalike de clientes e ele tá rodando só para mobile, tá? Não tá misturado aqui. E aqui tem um também que é para lookalike de clientes, que ele é somente para desktop, tá? E aqui eu tenho um outro conjunto que é um público de lookalike, de clientes, de dois produtos meus, tá? Que é o FPI e o FAP, que são dois treinamentos que eu tenho aqui na empresa, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, é o alcance das campanhas e quantas compras eles fizeram. Para ficar mais claro para você, primeiro eu vou te explicar uma coisa muito importante, tá? Da forma que tá aqui, é como eu configurei aqui nas minhas campanhas para que eu possa enxergar o resultado que tá me trazendo com facilidade. Você pode fazer isso personalizando as colunas aí da sua campanha, caso você tenha um pouco de experiência. Você pode vir aqui, ó, em colunas. Aqui a minha foi eu que criei essa coluna, que é métricas de venda, para que eu tenha facilidade de enxergar o que tá acontecendo. E você pode fazer a mesma coisa. Aqui basicamente tá mostrando quantas pessoas o meu anúncio alcançou, quantas compras eu fiz, quanto custou cada compra e quanto que essas compras estão me trazendo de retorno, tá bom? Quanto que tá sendo meu retorno sobre essas compras que eu tô fazendo. Só para você entender, nesses dois produtos, para essas campanhas, eu não tô usando boleto. Tá configurado para ser vendas apenas por cartão de crédito. Nós vamos entrar agora numa parte mais funda do anúncio, tá bom? Então entenda uma coisa. Nesse caso, tá mostrando que com os conjuntos totais aqui eu alcancei 10.727 pessoas, fiz 6 vendas, tá? Compras no site quer dizer vendas. Então eu fiz aqui 6 vendas, com custo de cada uma em média de R$49,47, tá? Então nesse caso, o valor de conversão no site retornou para mim R$466,56. Aqui é o resultado de quantas pessoas de fato chegaram na minha página de vendas. Aqui é o CPC médio. Eu quero aproveitar isso aqui para quebrar um mito para você, tá? Tem muita gente na internet falando que você só vai conseguir vender se você conseguir aí CPC de um centavo, de dois centavos. Se você não conseguir, você não consegue ter ROI. Enfim, na verdade eu discordo muito disso, porque o que acontece? Você precisa ter um CPC barato sim, quanto mais melhor, só que tem que ser a pessoa segmentada. Não precisa ser qualquer, não pode ser qualquer tipo de pessoa. Tem que ser a pessoa certa que tá chegando no seu anúncio e que tem mais propensão de comprar alguma coisa que você está oferecendo, tá? Então às vezes, como é o meu caso aqui, compensa. Olha aqui, eu tô pagando R$1,48 no custo por clique, nesse caso aqui. Olha quantas pessoas chegaram na minha página de destino, na minha página de vendas. Nesse caso aqui, R$43. Só que das R$43 pessoas, três compraram, tá? Então olha que bacana. Mais ou menos aí, a cada 15 pessoas, menos que 15 inclusive, dá quase isso. Na verdade, se tivesse mais duas pessoas lá, daria 15 pessoas. Dá praticamente 14 pessoas em média, 14,5, 14 pessoas em média chegando lá, eu faço uma venda. Olha quanto custou cada venda, R$23,13. Eu te falei que eu consigo R$80,00. Cada venda que eu faço é R$80,00 de comissão que eu ganho. Então olha, tá bem bacana, tá bem positivo aqui pra mim. Então olha que bacana, R$1,48 mesmo assim tá ótimo. Outra métrica importante é essa aqui, o CPM da campanha. Eu tenho certeza que muita gente, se visse um CPM com esse aqui, R$47,99, já teria parado essa campanha faz tempo, tá? Mas no meu caso, é uma campanha muito segmentada e eu tô fazendo com um público muito específico. Então mesmo sendo caro o CPM, que é o custo por cada mil impressões, mesmo ele estar bem caro assim, vale a pena, tá? Então é só pra você quebrar um pouquinho aqui do paradinho. Ah, Tiago, meu CPM estiver muito caro, posso continuar? Pode, se for específico, tá? Agora, se é um público aberto, não faça isso, não continue, porque você vai tomar prejuízo. Agora vamos lá. O CTR é o índice de cliques que tá havendo no seu anúncio, entre o número de impressões e quantas pessoas estão clicando. Então basicamente aqui é um percentual, tá? Ó, 3,10, 3.25, 2.35, 2.39. Só pra você entender um pouco melhor, isso quer dizer, se tá acima de 2, é a minha regra, tá? Isso que eu vou falar agora é questão minha, eu tenho uma regra que é o seguinte, passou de 2%, eu considero o CTR bom, tá? Abaixo de 2%, entre 1 e 2% é um CTR intermediário. Abaixo de 1% é péssimo, tá? Só pra você entender isso, é uma meta que você precisa levar em consideração. Agora vamos lá. Orçamento, ó, isso aqui é uma parte importante. Eu falei pra você que você ia conseguir ter resultados sim, se você colocasse pouco orçamento. Essa campanha tá em fase aqui de início, tá? Quero mostrar pra vocês, você entender como funciona. Muita gente que me acompanha tá começando agora, então é muito importante saber se tem condições de anunciar ou não, tá bom? Pra isso que eu tô gravando esse vídeo. Então olha só, essa campanha aqui tá com R$10,00 por dia, essa aqui também tá com R$10,00 por dia, essa tá com R$15,00, tá? Eu escalei ela ontem pra R$15,00 por dia, tá? Ela acabou de começar e aqui essa também tava com R$15,00 por dia. Só que é o seguinte, essa não tá mais valendo. Então eu tô com 3 campanhas, vão com R$10,00, outra com R$10,00, aliás, campanhas vão conjuntos, né? Eu estou aqui com 3 conjuntos anúncios. Então R$10,00, R$20,00 e aqui com R$15,00. Então ao todo R$35,00 por dia. Você tá vendo aqui, ó, que me trouxe de resultado R$466,56. Bacana. Então agora vamos ver aqui quanto que eu investi na campanha ao todo. Tá aqui, ó. Eu investi R$39,00 aqui e R$67,00 e ela não me trouxe resultado nenhum ainda. Como você pode ver, não tem custo por venda porque não teve venda nenhuma nessa aqui, tá? Ela alcançou 190... 1.904 pessoas aqui e não teve ainda venda nenhuma. Como eu te falei, no meu caso, eu tenho ali R$80,00 de margem, tá? Então eu considero que eu posso chegar até R$40,00 antes de eu parar a campanha. Então aqui, ó, eu estou prestes a parar esse conjunto aqui. Não parei ainda porque ele chegou aqui a R$39,00. Não deu R$40,00 ainda. Eu vou chegar até R$50,00. Se ele chegar até R$50,00 e não fizeram a venda, eu paro ele. Ponto. É assim que funciona. Muita gente que me acompanha tem essa dúvida, tá? Tiago, quando que eu paro um anúncio? Você para ele quando ele estiver perto da tua margem de lucro, tá? Eu trabalho aqui na empresa com 100% de margem de lucro. Então, um exemplo. Se eu investir R$50,00, eu quero que volte 100 para me ganhar mais 50 em cima dos meus 50. Se eu investir R$100,00, eu quero que volte 200. É a minha margem de segurança. É 100% que eu trabalho aqui na empresa. Você pode trabalhar com 50%, você pode trabalhar com 20%. Você é que escolhe, tá bom? Vamos lá. Então, nesse caso aqui, ele ainda está dentro da minha margem, tá? Outra coisa que me perguntam muito. Tiago, e a frequência do anúncio? Você considera que um anúncio pode ser exibido quantas vezes na frequência? Cara, não pode passar de 10, tá? O ideal é que você exiba entre 3 e até 7, até 7, 7 vezes para o mesmo usuário. A frequência é isso, tá? É quantas vezes o anúncio está aparecendo em média para a mesma pessoa. Esse aqui, ó, só mostrou 1,24. Então, uma vez só para cada pessoa. Esse aqui, ó, mostrou 4,94. Está chegando em 5 já. Ou seja, a mesma pessoa já viu em média, tá? É praticamente 5 vezes o mesmo anúncio. Esse aqui, ó, 6, tá? Esse aqui de 6 vezes a pessoa viu. Está quase chegando no meu limite. Então, nesse caso aqui, eu gastei R$69,00. Nesse aqui, eu gastei R$78,00. Então, deixa eu ver aqui como é que foram as vendas deles. Esse aqui, eu gastei R$69,00. Deixa eu selecionar ele aqui para ficar mais fácil para você. Bacana. Agora, vamos lá. Esse aqui, ó, fez 3 conversões. Então, custou R$23,00 cada conversão. Me deu aqui R$233,00 de faturamento nesse conjunto de anúncios. E eu investi apenas R$69,00. Então, pode ver que o ROI está bem positivo aqui. Está bem mais do que 100%. Vamos ver agora, nesse de baixo, como é que está o ROI, tá? Só para você entender. Depois eu vou te falar por que eu estou te mostrando isso. Nesse caso aqui, ó, ele fez 3 vendas também. Custou R$26,06 cada venda. Me deu um retorno de R$233,28. Esse foi o faturamento. Vamos ver qual foi o investimento. O investimento foi R$78,00. Então, olha, está bem mais do que 100% aqui o meu ROI. Então, está bacana, tá? Show de bola. Agora, vamos ver esse de baixo aqui, ó. Esse de baixo que eu parei, ele parei justamente por quê? Porque o ROI dele não estava bom. Ele não me deu o ROI, na verdade. Eu fiquei negativo nesse caso aqui, ó. Foi um anúncio que serviu para mais pessoas, tá vendo? 8.280 pessoas. Aqui só 592, 293, 1904 pessoas. E olha aqui. Mesmo exibindo para tantas pessoas, não fez nenhuma venda, tá vendo? Por isso que não tem custo aqui. Ele encareceu o meu custo por venda, inclusive, esses dois anúncios aqui. E olha aqui, ó. Exibiu para 240 pessoas na minha página de destino e não fez venda. Se você for aluno do meu curso, você sabe o que a gente vai fazer agora. Se você não é aluno, eu vou te adiantar o que eu vou fazer com esse anúncio agora. Eu não perdi dinheiro aqui. Eu investi, eu marquei o cookie de 240 pessoas. Então, agora, eu vou começar uma campanha de remarketing para essas pessoas e, com certeza, vou conseguir fazer algumas conversões aqui, tá bom? Só para você entender isso. Foi a campanha que me deu um CPM menor, tá? 9.78. O CTR dela foi o segundo menor. O custo por clique foi o menor. 0.41 centavos. E eu estava investindo R$15 por dia. E olha só, eu gastei R$109 e 58 centavos nessa campanha e não retornou nada. Então, esse aqui foi um investimento que eu fiz que, no momento, não me trouxe retorno. Porém, tá? Porém. Ele não me trouxe retorno. Porém, o que que acontece? Agora eu vou rodar um remarketing. Eu investi R$100 aqui, marquei 240 pessoas para me fazer um remarketing. Em média, aqui nessas duas campanhas, a cada 15 pessoas que visitou a página, eu fiz uma venda. Acredito que eu vou conseguir fazer umas 5 a 10 vendas para esse público aqui. Eu vou colocar uma estimativa de 5 vendas. Se eu gastar R$100 para atingir essas pessoas, como eu gastei agora R$109 para atingir essas 240 pessoas que chegaram na página de vendas de verdade, então, se eu fizer aqui 5 vendas, 5x7, 35, tá? Então, vai dar R$350 de lucro para mim, tá? De faturamento, menos o 100 que eu investi, vai dar R$250 de lucro. Então, eu estou te mostrando como que funciona, tá? Esse é um estudo de caso completo. Nesse caso aqui, ó, mesmo com as campanhas, essa aqui, por exemplo, que não me trouxe resultado nenhum, essa outra que eu vou selecionar aqui, ó, que não me trouxe resultado nenhum, somando as duas, olha, essa aqui mais essa aqui dá R$140, vamos colocar aqui R$110 para arredondar, então R$150 aqui não me trouxe resultado nenhum. Ao todo, nas quatro conjuntos de anúncio, eu investi R$296,84. Então, nesse caso, eu investi R$296 e retornou até agora R$466,56. Ele está na minha margem aí, quase, não deu 100% de ROI, ele deu quase 100% de retorno. Mas eu quero te mostrar aqui que mesmo com pouco investimento, você consegue fazer vendas, tá? Eu estou mostrando para você essa campanha jovem aqui, até para você entender um pouco melhor o mecanismo de face ads, você pode estar se perguntando aí, Tiago, mas dá para começar com um pouco investimento? Dá, está aqui, ó, tenho três conjuntos aqui, dois conjuntos com R$10 por dia e dois conjuntos com R$15 por dia. Você pode falar, Tiago, mas eu não tenho R$10 por dia. Coloca cinco, tá? Coloca cinco reais por dia, deixa a campanha rodando por mais tempo, que com certeza você vai conseguir, sim, tá? Fazer vendas também, ter ROI positivo. O importante é que você siga a risca exatamente o que eu ensino para você. Aqui no canal do YouTube, eu ensino para você sobre anúncios, sobre métricas, eu ensino para você sobre como fazer o negócio acontecer, a visão que você precisa ter dos seus anúncios. E, claro, se você está preparado para viver isso, eu estou te mostrando aqui para você saber que isso existe, tá? Muita gente acaba vendo eu falando de anúncios, 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 mas não sabe de fato o que é um anúncio, não sabe como organizar isso, não sabe se dá resultado ou não dá resultado. Então, para isso que eu estou mostrando essa tela do meu computador, estou mostrando uma campanha com pouco investimento. Em vez de eu abrir aqui uma campanha com R$100 mil no mês investido, eu prefiro te mostrar a realidade. Você não vai começar com R$100 mil. Você vai começar aqui com pouco investimento. Então, eu vou te mostrar uma campanha que eu estou começando agora com pouco investimento, para você entender que você também é capaz de fazer isso, desde que você saiba o que está fazendo. Se você não conhece ainda, eu te aconselho fortemente que você conheça o meu treinamento de Facebook Ads. Eu tenho um treinamento profissionalizante de Facebook Ads, que ele vai do básico até o avançado, tá bom? Eu vou deixar para você o link aqui abaixo desse vídeo. Você pode procurar aqui na descrição desse vídeo e você vai achar o link onde eu vou te ensinar a fazer tudo isso aqui na prática. O curso inteiro é como essa aula que eu estou te mostrando aqui, que eu estou dividindo com você esse conhecimento para você entender um pouco melhor, tá? O curso inteiro vai te mostrar como construir isso passo a passo, como que você acha as melhores imagens, o melhor público, como que você acha os melhores produtos para você promover, como que você faz o seu negócio local, o seu negócio funcionar de fato, tá bom? Eu te mostrei uma das campanhas, tá? Uma campanha que tem mais conjuntos. Vou te mostrar uma outra campanha rapidinho aqui para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito extenso, só para você entender que isso não é uma coisa do acaso, tá? Eu acabei de começar a rodar outra campanha aqui, ó, como você pode ver. Aqui em cima não alcançou praticamente ninguém ainda, ó, essa outra campanha de um produto um pouquinho mais interessante, me dá um capital um pouco melhor por cada venda que eu faço. Como você pode ver, ó, agora que você já está mais acostumado com as métricas, deixa eu até abrir esse anúncio que eu vou te mostrar, tá? Deixa eu abrir aqui, na verdade, essa campanha para você ver o que tem dentro dela. Bacana. Aqui eu tenho dois conjuntos de anúncios, como você está vendo aqui, ó, eu gosto de me organizar, limitando uma campanha só para quem está acessando os anúncios por mobile e uma campanha só para quem está vendo os meus anúncios por desktop. Muita gente tem preconceito, fala, mas Thiago, mobile não vende, mobile é difícil de vender. Bom, nos meus testes eu vejo que vende sim, tá? Já falei isso várias vezes aqui no canal e repito mais uma vez para você, mobile vende, porém, você precisa otimizar os seus anúncios para mobile, tá bom? Então, olha que bacana. No meu caso aqui, ó, o conjunto que vendeu até agora foi o conjunto mobile, tá? Ele fez uma venda para mim aqui, o conjunto desktop ainda não fez nenhuma venda. Deixa eu colocar aqui para você entender, ó. Nesse meu caso, está começando agora o conjunto, o anúncio, então ele não vai ter muito alcance ainda, não tem tanta métrica para me te mostrar, mas você vai conseguir entender. Nesse meu caso, meu anúncio mobile alcançou apenas 287 pessoas por enquanto, como eu te falei, é um público pequeno, bem específico, que eu estou utilizando nesse caso aqui, tá? E o que acontece? Esse público-alvo aqui, ó, é um público que alcancei 287 pessoas, ele fez uma venda, eu gastei R$17,09 para fazer essa venda, inclusive foi hoje aqui esse conjunto, tá? E ele me retornou R$399,00. Nesse caso aqui, cada venda que eu faço desse caso que eu estou fazendo aqui, tá? Ele me dá R$399,00. Esse meu caso aqui também não tem venda por boleto, são 100% cartão de crédito que eu estou rodando aqui no Facebook Ads com essa campanha, até que eu estou testando, na verdade, para ver como é que vai ser as conversões no médio e longo prazo, isso vai mudar muita coisa, tá bom? Nesse meu conjunto de baixo desktop, ó, ele alcançou 137 pessoas, ainda não fez venda nenhuma, então aqui ele mostra que por enquanto está custando R$35,09 cada compra, mas na verdade está aqui, ó, custou R$17,09 essa compra e me retornou R$399,00. O CPC dessas campanhas, ó, esse aqui está R$0,81. Como você pode ver, o CPM está lá nas alturas, tá? Começou agora, isso é muito normal, a campanha quando começa, geralmente o CPM vai lá em cima, depois de uns 3 a 5 dias o Facebook dá uma estabilizada. Então aqui, ó, está R$34,53 aqui o meu CPM, está bem alto, mas com certeza isso vai estabilizar nos próximos dias. R$4,24,00 está aqui o meu CTR, tá? O índice de cliques do meu anúncio. O orçamento, o orçamento baixo, está R$20,00 por dia só de orçamento. Você está vendo aqui, tá? Não tem como falar outra coisa para você, você está vendo dentro das minhas campanhas para você entender mais um pouco do mecanismo de Facebook. No desktop aqui a mesma coisa, ó, tá vendo? O meu CPC está bem mais, está bem mais alto, tá? 1,60, o dobro do mobile. O meu CPM está R$41,81, normal também no início da campanha. O meu CTR está um pouco menor, está 2,62, como eu te falei antes. Se estiver acima de 2, você pode considerar bom. Se estiver de 1 a 2, é médio. Se estiver abaixo de 1%, está péssimo, tá? Então você tem que melhorar. Os dois, cada um aqui está rodando com R$20,00 por dia. Então, olha, até agora eu investi R$17,09 aqui e aqui eu investi R$17,56. Está rodando apenas há um dia essa campanha. Comecei ontem à noite, já fez venda. Só para você entender a frequência aqui, está um pouco alta porque o público é realmente um público bem menor. Mas eu estou mostrando para você, tá? Eu gastei aqui R$35,09 ao todo nessa campanha e ela me retornou R$400,00. R$399,00. R$400,00. Então, como eu estou te mostrando, está muito, muito, muito superior. Está com um role muito bacana as campanhas e eu estou te mostrando isso para te mostrar que é possível, que você também consegue fazer. Eu sempre te falo isso aqui na teoria, mas muita gente fica com a pulga atrás da orelha. Mas e eu, Thiago? Será que eu consigo? Será que dá para mim também ter resultado com Facebook Ads? Eu não consigo colocar R$100,00 por dia. Se eu colocar R$10,00 por dia, eu consigo ter resultado? Se eu colocar R$20,00 por dia, eu consigo ter resultado? Consegue. Porém, você precisa saber o que está fazendo, tá? Isso aqui não nasceu do dia para a noite. Eu vou abrir aqui, eu vou nascer na parte aqui de anúncios para você ver uma coisa, uma particularidade da estratégia que eu estou utilizando, tá? Nesse meu caso, ó, eu estou usando três anúncios dentro do mesmo conjunto de anúncios. Então, como você pode ver, o anúncio 2, tá? Aqui tem o 3, ó. Anúncio 1, anúncio 2, anúncio 3. O anúncio 2 para mim fez a venda, tá? Olha só como é que ficou interessante. Custou apenas R$8,59, na verdade, essa venda. O CPC desse anúncio específico está R$0,95. O CPM está R$35,00. O CTR dele está R$3,70. E como você viu, esse anúncio só gastou R$8,59. Então, na verdade, detalhando ainda mais, o anúncio que fez a venda para mim, ele precisou de apenas R$8,59 investido para que ele fizesse a venda para mim. Como você pode ver, eu não estou analisando a campanha. Eu podia simplesmente vir aqui, ó, clicar aqui em campanha. Deixa eu voltar aqui na campanha para você entender. Eu podia clicar simplesmente aqui na campanha e falar, beleza, eu investi, cadê aqui? R$34,00 e voltou R$399,00. Bacana. Se está positivo, Roy, você vai ficar feliz. Mas, na verdade, você não pode analisar assim. Você tem que analisar anúncio por anúncio individualmente. Vou voltar no anúncio e olha a diferença gigante que você tem aqui, tá? O anúncio que fez a venda precisou apenas de R$8,00 para fazer a venda. E isso, a média e longo prazo, faz muita diferença para você conseguir saber o que está acontecendo com seus anúncios. Às vezes, isso entra pela métrica errada, tá? Você acha que a sua campanha está indo muito mal, mas, na verdade, ela está indo muito bem. Vou voltar aqui nas campanhas e vou te mostrar isso na campanha que fez um pouquinho mais de vendas aqui. Vai ficar claro para você. Olha aqui, ó, na campanha da Biblioteca do Sucesso, está falando aqui que custa R$49,77 cada venda, tá? Mas essa é a informação falsa. Essa é a informação da campanha, tá? Aqui, eu estou no nível de campanha. Eu vou agora para o nível de conjunto de anúncio e você vai ver que não tem nada a ver com isso. Na verdade, nesse conjunto 1 aqui, custou R$26,00, não R$50,00 para fazer uma venda. Nesse outro, custou R$23,03 e não R$50,00. Olha agora, vou afunilar ainda mais. Eu vou clicar aqui e vou no anúncio, tá? Vou nos anúncios aqui deste conjunto que fez três vendas. Olha que bacana, tá? Aqui que você começa a entender onde está valendo a pena e onde não está. Olha que bacana aqui, ó. Nesse meu caso, esse meu anúncio 1 fez duas vendas e custou apenas R$18,25, tá? E olha que bacana. Então, aqui, ó, custou R$18,00, mas no outro custou R$32,90. Fez só uma venda e custou R$32,90. Então, tá vendo só que interessante? Nesse caso, você começa a entender aonde tem mais retorno. Aqui, olha a minha pontuação de relevância, que é outra métrica interessante, tá? Aqui tá 8 e aqui tá 10. Então, foi muito bem aceito pelas pessoas que estão vendo o anúncio, tá? Com nota máxima ali, show de bola. Aqui, ó, meu CTR tá 3,40, aqui tá 3,10. Aqui, ó, meu CPM, que fez mais vendas, tá 51,77 e o outro tá 44,40. Você tem que prestar muita atenção nisso, tá? CPC, 1,52. Nesse caso aqui, 1,43. Como eu te falei, em média, cada 15 pessoas que tá indo lá pra minha parte de vendas, tá sendo feita uma venda pra esse público. Então, olha que bacana. Aqui, ó, precisou de 23 pessoas. Visualizações da página de destino. Duas vendas pra 23 pessoas, menos do que 15, tá? Nesse caso, foi 20 pessoas e eu fiz uma venda. Então, tá se mantendo aí a métrica que eu te falei. É assim que você analisa campanhas, é assim que você toma decisões e, mais uma vez, eu volto a falar isso pra você. Se você realmente quer ter resultados, quer aprender a fazer anúncios profissionais e tomar decisões, como você tá vendo agora na prática, eu tomar elas na sua frente, você precisa aprender Facebook Ads de verdade. Se você quer ter resultados como esses que eu tô te mostrando agora, você precisa ter resultados. Mesmo você que tá investindo pouco capital, ó, nesse momento, pra você ter ideia aqui, ó, a minha campanha deu um retorno, um faturamento de R$865,56. Meu investimento total foi R$331,48 até esse momento. Então, nesse caso aqui, o que que acontece? Eu tô com um ROE de mais de 100%, quase 200% de ROE. Eu quase dobrei, tá, o valor que eu investi. Na verdade, eu dobrei, quase tripliquei o valor que eu investi. Então, é isso que eu quero pra você também. Mas você precisa aprender, de fato, a usar os anúncios pra fazer vendas, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, vou salientar pra você que esse tipo de vídeo é pra te ajudar a entender mais os anúncios, pra que você maximize o seu resultado. E se você quer, de fato, entrar pro mercado, aprender Facebook Ads, abaixo do vídeo, na descrição, tem o link do meu treinamento completo de Facebook Ads, tá? Clica lá, faz sua inscrição no meu treinamento e aí você vai ter acesso a um ano em todas as aulas que eu ensino na prática e ao suporte meu e da minha equipe pra você aprender também a fazer os seus anúncios, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Mas antes de eu terminar aqui, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Continua acompanhando os vídeos que, com certeza, vai ser muito bacana pra você. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!